Saudações, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que é o seguinte, são vários os setores da sociedade que ameaçam o povo brasileiro, a sociedade brasileira, com o perigo do Brasil se tornar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina. Deixa eu dizer para vocês qual é o risco que o Brasil realmente corre. O risco que esse país corre é de se transformar em uma Argentina. A Argentina empobreceu porque os setores reacionais do agronegócio argentino se aliaram aos militares, desestabilizaram a economia com sucessivos golpes de Estado e leis que favoreceram o latifúndio agrário exportador. E o país, que era uma potência industrial e, portanto, a sétima economia mais rica do mundo, em 1920, 1930, 1940, 1950, começou a partir dos anos 60 a cair. A partir de 1970, com a ditadura, caiu muito. E aí foi só ladeira abaixo. Então o risco do Brasil se tornou uma Argentina. Com a aliança setorial entre o agronegócio exportador e os milicos, que garantem ditaduras e leis injustas e prejudiciais ao povo e ao país. Esse é o risco que nós corremos. Deixa eu explicar aqui. Por que isso é real? Primeiro, por conta da lei Candir. A lei Candir, vamos explicar ela mais uma vez. A lei Candir, ela é essencialmente isenta de qualquer imposto, produtos in natura. Sabe, aqueles que são exportados do jeito que é colhido, do jeito que é tirado da terra. Grão, né? Minério, principalmente. Se você exporta sem beneficiar, você não paga imposto. Vocês entenderam a sandice dessa lei? Quer dizer, quando você pega o grão do agronegócio, a semente que o agronegócio vende, quando você pega o cadáver de animal que o agronegócio vende, carne de porco, de boi, de ave, quando você pega a pedra que a mineração vende, bauxita, né? Casterita, minério de ferro. Quando você pega esses produtos in natura e não gera emprego, não gera renda, não gera progresso, não gera desenvolvimento no Brasil, só vende para gerar essas coisas em outros países, você é premiado não pagando imposto. O governo, através da lei Candir, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, escolheu privilegiar o setor mais atrasado da nossa economia. E com isso, a industrialização que chegou a responder por quase 40%, a indústria respondia por quase 40% do PIB brasileiro, hoje representa 18%. Que é de 38% para 18%. A desindustrialização brasileira é uma questão fiscal e tributária. Porque o governo brasileiro, na forma da lei Candir, escolheu privilegiar a geração de renda, emprego, desenvolvimento em outros países. Vou dar alguns exemplos. O Brasil vende minério de ferro, é o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo. Por que isso é horrível? Porque o Brasil poderia ser um grande exportador de aço, se transformasse aqui dentro do Brasil, esse minério de ferro em aço. E depois transforma o aço em veículos, em plataformas, em trilhos, em vagões ferroviários, em cargueiros, em plataformas de petróleo. Tem muita coisa a ser feita com aço, ainda mais se considerando que somos um exportador também de manganês. Poderíamos, portanto, fazer aço doce. E todas as coisas que se fazem com aço doce. Mas não. A gente exporta pedra. Deixando para outros países do mundo a geração de emprego, de renda, de progresso e de desenvolvimento. Perfeito? Não para por aí. Nós exportamos um barro seco chamado bauxita. Ao invés de transformarmos esse barro em alumina e depois em alumínio. Depois transforma esse alumínio em aviões. Produtos industrializados. Para gerar aqui renda. Para gerar aqui empregos de qualidade. Emprego para engenheiro, para engenheira, para cientista. Certo? Para empreendedor. Não. A gente exporta o barro para outros países fazerem isso. O Brasil agro exporta milho. Não industrializa o milho. Nem ração de milho faz. Exporta o milho, o grão. A semente. Para outro país transformar em produtos industriais, os mais diversos. Tem muita coisa feita de milho. Tem muita coisa feita de soja. Olha, alguns países até usam óleo de soja na alimentação humana. A maioria não faz isso. Por razões evidentes, né? Eu não sei se vocês sabem. Se você der soja para o animal, tendência é que ele morra. Para ele ser dado para o gado, ele passa por um tratamento térmico. Onde ele vai a 150 graus. Se você der a soja in natura para o gado, olha. Sabia disso? Mas é isso que o Brasil vende. Mas, foi isso que aconteceu com a economia argentina. Que foi, repito, a sétima mais rica do mundo entre as décadas de 1920 e 1950. A partir de 1960, com golpes, com militares, com negócio, etc. O país foi se desindustrializando. E foi caindo, 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 caindo. A economia argentina é isso que vocês estão vendo agora. Esse é o destino da economia brasileira, se não abolir a lei candida. Se não criar um novo regime fiscal, que ao invés de tributar os pobres e a classe média, gerando impostos, que esse era um gasto para financiar o agronegócio, o setor mais atrasado da economia, comece a tributar, não o consumo, como se faz na Argentina também, mas a renda. A renda. E você cobra mais de quem ganha mais. E transfere esse dinheiro para a indústria, para a ciência, para a educação, para a tecnologia, para o desenvolvimento, para a infraestrutura. Aí o país cresce. Se não, a gente vira uma Argentina. Deixa eu falar outra coisa. O Brasil é o quarto maior, o quarto maior importador mundial de trigo. O quarto maior importador mundial de trigo, porque a gente não produz comida, né? A gente não produz commodity, ingrediente, para outras nações se industrializarem. Mas vocês sabiam que o ano passado, 2022, terminou esses dias, o Brasil exportou mais de 2,5 milhões de toneladas de trigo? Mas como assim, Leila? Nós somos o quarto maior exportador e importador, perdão, e exportamos 2,5 milhões de toneladas? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Aquele discursinho, ah, o agro alimenta o país. Não, não alimenta, não. Eles querem dinheiro, só dinheiro. Negócio deles é dinheiro. Igual aquela profissão mais antiga do mundo, você quer dinheiro, você está nessa pelo dinheiro. Então, o agro é daquele tipo. O povo brasileiro tem que comprar trigo importado. E o agro brasileiro vende trigo para o mercado exterior, porque dá mais dinheiro. É a grana, é do dinheiro. Você está nessa pelo dinheiro. O golpe, tentativa de golpe foi pelo dinheiro. O terrorismo foi pelo dinheiro. Os financiadores, vocês vão ver, se não for hoje, nos próximos dias, os primeiros financiadores serão presos. E escrevam. Centro-Oeste e Sul, regiões dominadas pelo agro, ou do agronegócio, diretamente são pessoas ligadas ao agro. Nós corremos o risco de nos tornarmos uma Argentina. Se deixarmos esses setores comandarem a economia brasileira. Esse é o risco que nós corremos enquanto nação, enquanto povo. A ação tem que ser urgente. Porque senão, já era. Antes que Inês seja morta, o Brasil tem que acordar. Certo? Por isso eu confio no Haddad. A proposta dele de reforma fiscal e tributária, colocar rico para pagar imposto, banco para pagar imposto, agro para pagar imposto, exportador de pedra para pagar imposto, aumentar imposto sobre herança dos ricos, para impedir que a grana, que o dinheiro se acumule, geração após geração. Certo? Isso é urgente. Senão, nós nos tornaremos uma Argentina. Nosso risco, reitero, é nos tornarmos uma Argentina. Não Cuba, não Venezuela. Argentina. Temos que agir imediatamente. E agora que a sociedade brasileira tenha consciência de quem são os atores do golpe, de quem são os financiadores dos atos terroristas, e eu creio que as condições políticas estão dadas para que a gente se liberte dessa sina. Volte a poder pensar em educação, em terra redonda, em ciência, em engenharia. A Lava Jato destruiu nossa engenharia. O Brasil representava 5% dos negócios mundiais de engenharia no planeta. Engenharia é indústria. Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez. Tudo isso foi destruído pelo golpe. Hoje não representamos nem 0,5%. Perdemos 90% das nossas exportações mundiais de engenharia por causa daquele caipira ignorante e daquele crente safado do Paraná. Mas é assim que aconteceu na Argentina. Vocês acham que o Marreco é exclusividade do Paraná? Vocês acham que o pastorzinho safado é exclusividade do Paraná? Não. Eles fazem parte de um sistema, o mesmo que destruiu a economia argentina. E vai destruir a nossa se a sociedade brasileira não agir para ontem. Tem que agir para ontem. O que está em jogo é muito mais do que prender golpista. É salvar o nosso povo e a nossa nação. O que está em jogo é a pátria. A de verdade. Não aquela que está na boca desse povo que eu espero que siga o conselho da Damares. Os meninos para a papuda, as meninas para a colmeia. E lá fiquem, ó, anos pelo crime de ter tentado transformar o Brasil em uma Argentina. em uma Argentina. Obrigado.